Oi, gente! Os smartphones já são uma ótima plataforma pra jogar games, né? E sabia que você não precisa jogar sozinho? No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 games mobile pra você jogar com seus amigos a hora que quiser! Ficou curioso? Então vem comigo porque essa lista tá cheia de jogos legais! Mas antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia e eu te ajudo a escolher melhor os produtos com meus conteúdos. O primeiro game que eu quero te mostrar é o Clash Royale. Ele funciona assim. Você recebe cartas com personagens, como cavaleiros e arqueiros, e coloca eles nos campos de batalha pra defender suas fortalezas e derrubar as torres inimigas. E dá pra jogar contra um adversário até formar uma dupla com um amigo. Parece simples, né? Mas você precisa saber combinar esses ataques e defesas com cuidado pra não deixar que seu adversário ganhe vantagem com as tropas dele, tá? Como os personagens fazem tudo sozinhos, você só precisa criar sua estratégia pra usar as cartas no tempo certo, sem deixar que sua base fique desprotegida. É só segurar a carta e jogar ela na direção que você quer atacar. Ah, e cada carta de personagem custa um pouco de elixir, que recarrega rapidinho e automaticamente. Só que se você ficar jogando suas cartas sem parar, vai ficar difícil se defender se o seu inimigo tiver mais personagens na batalha. É só saber administrar. E se o seu inimigo estiver invadindo sua base, dá até pra usar habilidades pra te ajudar, como a chuva de flechas ou uma bola de fogo. E não se preocupa, porque as cartas também recarregam automaticamente, tá? Não conseguiu destruir toda a base do seu adversário antes do tempo de jogo acabar? Não tem problema, se você conseguir destruir mais torres, pode ter certeza que vai ganhar as partidas, viu? E como eu falei, você não precisa se aventurar sozinho, dá pra entrar em grupos e até convidar seus amigos pra jogar com você. Legal, né? Mas como ele é um jogo multiplayer, assim como os outros games desse vídeo, você vai precisar de uma internet pra entrar nas arenas. Mas é só instalar o game no seu Android ou iOS e chamar seus amigos. Vamos pro próximo? Já ouviu falar do Mobile Legends? Esse game divide duas equipes de cinco jogadores e tem vários campeões diferentes. Tem os magos, atiradores, tanques, cada um com uma função que se encaixa no estilo de jogo que você prefere. O grande objetivo é conseguir juntar experiência derrotando os Minions, que são esses soldadinhos que ficam no mapa, juntar ouro pra comprar itens e abrir caminho até destruir a base inimiga. Então, conforme você vai evoluindo durante as partidas, dá pra você desbloquear habilidades novas pra atacar os adversários e conseguir uma vantagem na hora de avançar pelo mapa. E o jogo também é bem simples de jogar, tá? Você controla seu campeão com o botão do lado esquerdo e escolhe as habilidades de ataque nos botões do lado direito. Quando um adversário entrar na sua mira, é só atacar ele e tentar vencer as disputas. Mas se ele tiver a vantagem, é melhor fugir, viu? E como ele é um game online pra você jogar com seus amigos, vai precisar de internet, tá? Ah, e se der algum problema na conexão de alguém do seu time, o jogo tem um recurso de inteligência artificial que controla o campeão do jogador pras partidas não ficarem desbalanceadas. Que tal chamar um amigo pra jogar? O Mobile Legends tá disponível de graça pra Android e iOS. É só instalar e convidar alguém pra jogar. O próximo game da lista é o Minecraft, sim, ele também tem uma versão pra smartphones, gente. O Minecraft é um jogo pra quem adora explorar os mapas, coletar materiais, construir e até enfrentar alguns inimigos. Como o foco dele é a exploração, você não precisa ficar preocupado com missões e objetivos muito difíceis. É só sair coletando materiais pelo mapa, transformar eles em ferro, tábuas, vidro e outras coisas, e se divertir sem se preocupar. E, claro, dá pra fazer isso tudo com um amigo. Na verdade, dá pra jogar com até 10 amigos diferentes. É só criar um servidor, convidar eles e sair pelo mapa coletando recursos, construindo casas, castelos, armas, equipamentos e muito mais. Quer experimentar o Minecraft no seu smartphone? Você pode comprar ele pro seu aparelho Android ou iOS rapidinho. Ah, mas pra convidar amigos você precisa assinar o pacote Realme, tá? Mas se você tiver com um pouco de dúvida, também dá pra testar ele por 30 dias. E aí? Tá gostando do vídeo? Deixa um comentário e me conta quais são seus jogos favoritos pra smartphones. Prefere games de ação e de sobrevivência pra jogar com seus amigos? Que tal testar o Free Fire? Se você acompanha meu canal, sabe que tem vários conteúdos sobre o game aqui, né? O Free Fire é um jogo de sobrevivência que te coloca em um mapa pra enfrentar até 50 jogadores diferentes. Assim que você inicia a partida, é só escolher uma área pra cair, pegar equipamentos pelo mapa e sobreviver até ser o grande vencedor. Aliás, esse é o objetivo principal do game, gente, ser o último sobrevivente. Por isso é importante entender qual o seu estilo de jogo antes de disputar as partidas, tá? Como são muitos jogadores, às vezes é melhor procurar por mais equipamentos e até alguns veículos antes de enfrentar os adversários. O legal é que as partidas duram em torno de 10 minutos, então você não vai ficar tão cansado e preso numa mesma partida por muito tempo. Sem falar que o Free Fire tem vários tipos de personagens, cada um com habilidades diferentes, pra você escolher e mandar bem durante os jogos. E, gente, o Free Fire é de graça. É só baixar ele pro seu Android ou iOS, instalar, chamar até 4 amigos e jogar. O próximo game da lista é o Call of Duty Mobile. Ele é o primeiro jogo pra smartphones da franquia super conhecida dos videogames. E é de graça pra Android e iOS, gente! Mas não vai achando que é difícil de jogar, tá? Ele é um jogo de ação em primeira pessoa, tudo otimizado pra smartphones. O controle de movimentos fica do lado esquerdo. Pra mirar ou usar os equipamentos do seu personagem, é só clicar nos botões do lado direito da tela. É super fácil! E dá pra jogar o Call of Duty Mobile sozinho ou com seus amigos em modos de jogo super legais. Tem o modo sobrevivência com outros 100 jogadores, o multiplayer, com duas equipes de 5 jogadores, as partidas ranqueadas pra você juntar pontos e até eventos especiais, com modos de jogos diferentes. O mais legal é que você vai juntando um ataque especial durante a partida e pode usar mísseis e até drones de ataque bem diferentes de outros games. Gostou? Então é só baixar de graça no seu Android ou iOS. Gente, tão sabendo que também tem Mario Kart pra jogar com seus amigos nos smartphones, né? O clássico da Nintendo é gratuito pra Android e iOS e tem muita opção de personagens, carros, pistas e até os planadores pra flutuar durante as corridas. Como os controles do jogo mudaram na versão pra smartphones, você nem precisa acelerar. É só usar o dedo pra controlar a direção do carro e usar os itens que você pega nas caixinhas. Aliás, não esquece de usar os itens durante os jogos, tá? Cada um que você pega pode te dar muita vantagem na hora de ultrapassar outro corredor ou até atrasar quem tá atrás de você nas corridas. Se você já jogou Mario Kart nos videogames, com certeza vai adorar jogar no seu Android ou iOS. Sem falar que esse é mais um game que dá pra jogar com seus amigos, mas você vai precisar desbloquear essa opção jogando, tá? O próximo da lista é pra quem quer ser um mestre Pokémon. Tô falando de Pokémon GO, gente! O Pokémon GO é um game super simples de jogar sozinho e até com amigos. Ele usa sua localização nas cidades pra te mostrar onde estão alguns dos monstrinhos, pra você capturar com Pokébolas. Os Pokestops, que tem itens pra você pegar. E os ginásios, onde você batalha contra outros jogadores. E um grande recurso que muitos pediam demorou, mas chegou! A possibilidade de adicionar amigos e jogar com eles em Pokémon GO. É só você mandar o seu código pra um amigo. Ele te adiciona e vocês podem batalhar um contra o outro, disputar a liderança de ginásios e até trocar seus monstrinhos de bolsa ou presentes. E, gente, o objetivo maior desse game é se divertir mesmo. Até porque você não precisa se preocupar em ficar derrotando outros jogadores. Se você quiser, pode só capturar o Pokémon, disputar as batalhas de rede nos ginásios, concluir algumas missões pra ganhar itens. Você é quem escolhe! Como tem muitos Pokémon, Pokestops e ginásios pelas cidades, você pode chamar um amigo, andar por aí e se divertir muito. O game é de graça pra Android e iOS, mas você pode fazer umas comprinhas dentro do jogo se quiser pegar ainda mais itens especiais. O próximo jogo é o Brawl Stars. Ele também tem vários campeões com habilidades e tipos diferentes de mapas. Ele também tem vários campeões com habilidades e tipos diferentes de mapas. Mas o que mais chama atenção nesse game são os modos de jogo. Tem um modo de sobrevivência de equipes pra ver quem pega mais gemas e até futebol, gente! Sem falar nos eventos especiais. Quanto mais você joga, mais personagens dá pra desbloquear e melhorar os atributos deles. O melhor de tudo é outro game que dá pra jogar com amigos. Você pode convidar outros jogadores pra disputar partidas com você em duplas e 3 contra 3. É só formar sua equipe e jogar. Super divertido, né? Então, baixa no seu Android ou iOS e já prepara seus amigos pra disputar várias partidas do game. Quer jogar um game de adivinhações com seus amigos? Então dá uma olhada no Guardian. Ele funciona assim. Você e seus amigos criam uma sala com um tema que pode ser sobre qualquer coisa. Filmes, séries, outros jogos, profissões e muitas outras coisas. Aí, a cada rodada, um jogador vai desenhar uma palavra específica pros outros adivinharem. Quanto melhor você desenhar, mais rápido os outros jogadores adivinham qual é a palavra e mais pontos você ganha. No fim do jogo, ganha quem conseguir fazer mais que 120 pontos. Gente, é super divertido! E não se preocupa, porque não precisa de caneta ou qualquer outro acessório, tá? É só desenhar direto na tela. Quer reunir amigos pra jogar? Você pode fazer um grupo com até 10 pessoas pra ver quem ganha nas adivinhações. O Gartic é de graça pra Android e iOS. É só baixar e chamar seus amigos pra jogar. O último jogo da lista é Perguntados. Conhece? Ele é um jogo pra testar sobre conhecimento e sobre vários assuntos, como artes, geografia, história e até cinema. E dá pra jogar com pessoas do mundo todo, viu? Mas se você quiser, também dá pra desafiar seus amigos em rodadas de perguntas e respostas que funcionam assim. Você gira uma roleta e responde perguntas até errar ou acertar tudo. Se você errar, a rodada muda pro seu amigo, que vai tentar ir mais longe nos desafios. Quem conseguir terminar essas rodadas mais rápido, ganha. Ah, e dá pra desafiar vários jogadores ao mesmo tempo. Sem precisar esperar esses desafios acabarem. Assim, você consegue jogar sem se preocupar se outros jogadores não estão no game, tá? Achou legal? O Perguntados é um game gratuito pra Android e iOS. Então, dá pra jogar de graça no seu smartphone e partir pros desafios. Viu como você pode aproveitar vários games pra smartphones com seus amigos? E tem pra todos os gostos, né? É só combinar direitinho, baixar nos seus dispositivos e jogar. Gostou? Então comenta, deixa o seu like e me acompanha sempre aqui!